Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, aqui é um interruptor Wi-Fi, wireless, acho que se chama wireless, né? Alguns vendedores vendem como Wi-Fi, esse é 3 canais ou 3 saídas, né? Vamos ver, ele é indicado para lâmpada, lustre, luminárias, né? Mas eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, afinal eu não sou técnico, mas eu vou tentar ver se um ventiladorzinho funciona com ele, né? É de automação, né? Aparentemente você liga o produto sem ter contato, né? Sem você encostar no produto, é alguma coisa assim. Eu não entendo disso, mas vamos lá, gente, vamos ver. Tem mais coisa aqui, bom que veio, isso daqui protegendo, muito bom isso. Gente, eu não indico vendedores, mas eu comprei no Mercadolivre, tá? Você acha que em torno de 40 a 60 reais. Eu vi um vendedor, um vendedor, ele vendendo por 590 reais, mas tá errado o preço, não é possível. Os 59 reais aí no máximo. Olha que legal, protegeu bastante. Olha, bem pequenininho, bem legal. Já vem com a bateria, alguns vendedores não estão indo com a bateria, viu? Mas eu, inclusive eles escreveram, eu vi, tava escrito lá, não acompanha a bateria. Então, esse daqui não, esse daqui ele mostrou até na foto, ó. A bateriazinha, né? Olha, muito legal. Tá vendo? Um controlezinho remoto. Teoricamente, você consegue ligar a qualquer, como é que se fala, lâmpada, lâmpada de casa, abajur, luminária, por aqui, né? Teoricamente. Agora eu vou fazer vários testes aí, pra ver como é que ele vai sair. Depois eu vou medir a bateria, pra ver se tá com carga, direitinho. Aparece muito a bateria de controle remoto de portão automático? Talvez até seja. É que acho que é 23AB, alguma coisa assim. Eu não sei o tamanho, né? Se é igual, mas é muito parecida com o de controle remoto. E aqui é o aparelho em si. Olha que legal. Essa parte aqui, se eu não me engano, é a antena. Não pode cortar ela fora, tá? Aqui não pode cortar fora, hein? Ele mostra o esqueminha aí. Aqui a entrada, né? São as duas entradas. Eu acho que não veio manualzinho, hein? Depois eu vou ver. Mas acho que não veio manualzinho de instrução, não. Aqui são as duas entradas. E essa daqui, se eu não me engano, conecta aqui, né? E... É 280... 280 watts, mas... O ideal é não... É não abusar, né? Ficar... Abaixo disso, ó. 280... Mas está dizendo que... A florescente é até 200 watts só. E eu não sei se por saída, né? A tubo é 280... Não sei se isso é por saída, mas eu acho que é. Acho que é por saída, sim, então. Quer dizer, a... Lâmpada... Florescente. Até 200 watts, tá? É. É, tá. As coisinhas escritas aí. Bom, é isso aí, amigos, né? Inboxer. Vamos ver. Eu vou tentar ver se eu consigo ligar. Primeiro eu preciso ver se está funcionando também tudo direitinho, né? E vamos ver no que que... No que que vai dar. Se eu não consigo ligar o ventilador, eu vou ligar uma lumináriazinha. Gravar um vídeo, né? Que é com curiosidade mesmo. Mas não creio... Não creio, assim, tem o porquê não funcionar o ventilador, né? E... Mas vamos ver. Tem que tomar muito cuidado com esse aparelhinho, muito cuidado mesmo, né? Tem pessoas que relatam que quando acaba a luz ele liga sozinho. Ou eu não sei se volta já ligado. Então eu não sei. Isso aí são testes que eu vou fazer ao longo do tempo. Tem pessoas que falaram, colocaram e ele começou a cheirar queimado. Eu não sei se colocaram muita voltagem. É que geralmente as pessoas usam lâmpadas de 20, 30 watts no máximo, né? Então talvez seja um defeitinho isolado, alguma coisa aí, né? Mas a grande maioria está gostando desse aparelhinho aqui, né? Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!